Ontem, uma imagem que a nossa equipe flagrou ali na Lagoa Maior, sabe aquela imagem que chega a dar um ânimo maior, que enche o coração de alegria? Foram os idosos do asilo Eurides Barçanufo, que estavam lá tomando um sol, aproveitando o dia, enfim, aproveitando que agora tiveram aí reduções significativas no número de positivados com a Covid-19 e puderam ter esse momento de lazer, de ver gente, de ver o ambiente, de poder ir passear, tomar sol lá na Lagoa. Israel. E no amanhã gostosa de inverno, de frente a este ponto turístico, que é a Lagoa Maior, os idosos do lar Eurides Barçanufo vieram fazer um passeio para sair um pouco da rotina. Sobre este assunto eu converso com o cuidador Wesley. Wesley, qual que é a importância deste momento para esses idosos? Eles conseguir confraternizar, né? Ver um pouco o movimento fora do seu habitat ali, que sua reclusão, né? Que não pode sair devido à pandemia. E a gente resolveu, essa semana, todos os dias de manhã, nós estamos trazendo eles na Lagoa, para estar dando uma aliviada ali no estresse do dia a dia. Agora, são idosos, né? A gente vê que alguns já estão, inclusive, já cadeirados. São muito resistentes a esse tipo de passeio. Como que eles se comportam? Alguns não querem, na verdade, aqui não tem todos, porque uns recusam a não vir, que não gostam, querem ficar lá na televisãozinha, né? Outros vêm, esses que estão aqui, porque quiseram vir, quiseram estar aqui hoje. Alguns, você viu ali, que já querem ir embora, não gostam de ficar muito tempo. Mas é importante para a socialização, principalmente para a saúde emocional deles. Sim, é importante, né, eles estarem vendo. Antigamente, a gente era aberta à visita. E depois da pandemia, não é fechado, não pode estar recebendo visita. Então, a gente prefere estar fazendo este momento, assim, com eles, só nós, que estamos todos os dias, para a saúde deles. Que bacana. Eu vou pedir para o Wesley vir um pouco para cá e pedir para o Max abrir essa imagem belíssima. Debaixo deste IP, todo rosado, esses vovôs e vovós, né, que têm uma história belíssima, inclusive, estão aqui aproveitando esta manhã de inverno. Com essas imagens de Max, a reportagem de Israel Espíndola, eu volto aos estúdios. Transcrição e Legendas Pedro Negri